Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de resenha. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, então, como prometido, cá estou eu com mais uma resenha da Tia Nova Muriel. É, tia, porque eu sou íntima já, menina. Eu me sinto muito íntima. Meu anjo, se você está perdido no rolê e não sabe do que está acontecendo, eu já gravei outras três resenhas desse kit aqui da Estúdio Hair, no caso dessa linha, né? Porque cada kit é um kit, né, meu anjo? É claro! No caso dessa linha da Nova Muriel, Estúdio Hair, que tem cinco, cinco, né? Gravando aqueles outros três vídeos, eu descobri que tinham mais dois, mais dois kits. Deixa eu tentar resumir. O que que acontece? Um belo dia estava eu andando muito que bem pela farmácia, pá, fui lá e encontrei três kits maravilhosos da linha Estúdio Hair, da Nova Muriel, e eu fiquei assim, encantada, comprei, fiz as resenhas. E enquanto eu estava, né, fazendo as resenhas e tudo mais, eu descobri na internet que tinham mais dois kits. Porém, na farmácia que eu comprei naquela época, não tinha. Se eu não me engano, eu comprei esses kits no final do ano. Eu acho que foi, no final de 2021, e acho que teve algum outro vídeo que saiu no começo de janeiro. Eu acho que foi algo do tipo, muito que bom, muito que bem, né? Fiquei ali, quietinha, pá, só analisando pra ver se eu iria comprar na internet, aquela coisa toda. Muito que bom, muito que bem. Mas uma vez estava eu lá, né, dando aquela voltinha na farmácia que eu sempre dou, né? Sabe como é que é? Ali, né, comprar um negocinho. E aí eu não consigo, tipo assim, comprar um negocinho. Eu vou com foco de comprar uma coisa. Mas não tem como, né? Eu tenho que dar uma passadinha, dar uma olhadinha nas novidades. E aí, eis que... Tchan, 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 tchan. Eu encontrei os outros dois kits que faltavam para completar a minha coleção. Óbvio que eu tive que comprar, né, pra poder trazer resenha aqui pra vocês. E não só pra trazer resenha, porque, tipo assim, gente, eu amei esse kit. Eu amei, no caso, essa linha. Então, assim, com certeza eu fiquei extremamente curiosa pra testar todos os outros, não é mesmo? Porém, entretanto, todavia, assista os outros três vídeos que eu já gravei. E tem os vídeos também de comprinhas. Que tem o vídeo primeiro que eu postei de comprinhas, onde eu falei a respeito desses kits. Aí depois eu fiz os vídeos, né, as resenhas e tals. E agora eu também gravei um vídeo de comprinhas, onde eu mostrei os dois kits, né? Esses dois kits novos aí, que eu comprei recentemente. E, obviamente, que agora iremos começar, no caso, hoje, com a resenha desses dois kits que estão faltando. Hoje, meu anjo, nós iremos falar desse kit aqui, maravilhoso. Que, pra quem não sabe, continua custando aí R$8,00. A bagatela de R$8,00. Gente, sério, surreal, maravilhoso. Continua com o preço especial. Vem com um shampoo e um condicionador. Cada um tem 250ml para uso diário. Essa linha aqui, gente, é toda uma linha com foco, assim, de hidratação. Tem ali aquele que é de nutrição, de restauração. Porém, no fim, ele sempre tem aquele fundinho, assim, mais hidratante, entendeu? E, obviamente, mais uma vez, eu não poderia deixar de enaltecer essa embalagem maravilhosa, gente. Eu fiquei, assim, encantada com todos os kits por conta da embalagem. Porque, como eu já comentei com vocês, é um kit muito barato. Custa R$8,00 esse kit aqui, ó. R$8,00. Ou seja, sai aí a R$4,00 cada produto. O shampoo sai a R$4,00. O condicionador sai a R$4,00. Então, assim, é um preço muito bacana. E eu achei que... Eu fiquei surpresa, eu fiquei chocada em como eles conseguiram, tipo assim, investir nessa embalagem tão maravilhosa, tão bonita. Não é à toa que até hoje, gente, até hoje, eu, assim, não estava deixando os meus kits lá no banheiro, entendeu? Confesso. Por quê? Com medo de, né, de cair água e estragar a embalagem, porque eu mantenho eles na caixinha aqui. Juro. Eu uso, aí seco bonitinho, depois coloco aqui. De tão fofa que eu achei. Porque eu já comentei nos outros vídeos com vocês que essa questão da embalagem é algo, assim, é algo visual, mas que é algo muito bacana, interessante, é super importante também, faz toda a diferença. E, realmente, você investir numa embalagem legal tem um custo. E você pagar R$8,00 em tudo isso daqui vale muito a pena. Já vou dizendo de antemão, obviamente, se você já assistiu todas as minhas outras resenhas, você sabe que é um produto que vale a pena. Quer dizer, bom, será que esse daqui também valeu a pena? Não sei, né? Só pela embalagem as coisas, já gostei. Deixa eu fazer um comentário aqui curioso. Gente, eu fui pegar, né, pra poder testar e tal, abrir o produto, lavar meu cabelo. E aí, do nada, começou a sair um monte de formiga. Cheia de formiga aqui dentro do produto. E aí eu te pergunto, da onde veio essas formigas? Não sei. Porque é um produto o quê? Um produto doce? Não. Não entendi, entendeu qual foi o babado, mas, enfim. Largamente utilizado para cuidados com a pele, apresentamos o novo Estúdio Hair e Alurônico, que tem ação preenchedora nos pins. Seus cabelos ficarão hidratados, maleáveis, soltos, leves, com menos frizz e muito brilho. Para potencializar ainda mais o seu efeito, adicionamos a cisteína, um aminoácido presente na queratina dos cabelos. A cisteína irá promover um ótimo alinhamento das cutículas capilares e, consequentemente, redução de volume, brilho, reestruturação e fortalecimento dos fios. Estúdio Hair. Preenchimento capilar, selagem de cutículas e recupera os fios danificados. Bom, minha gente, eu estava, assim, extremamente curiosa para testar esse kit em específico, porque é um kit de hialurônico e cisteína. Mas não foi nem por conta da cisteína, não. Foi por conta do hialurônico. Porque, minha gente, hialurônico, para quem não sabe, é como se fosse um ácido. Geralmente, é encontrado em produtos de beleza, para cuidado com a pele. Então, assim, todos os serums aqui que eu tenho, hoje em dia, a maioria deles vem com o ácido hialurônico, porque é algo ali, menina, maravilhoso para a pele. Então, eu fiquei, assim, muito curiosa a respeito desse kit. Eu falei, gente, tudo bom? Eu já, já gerou aquela curiosidade, né? Então, bora que olhar mais a fundo os produtos. E, olha, se você está chegando de paraquedas, eu peço para que você assista todas as outras resenhas primeiro. Assista, depois volte aqui. Eu vou sempre estar fazendo alguma menção às outras resenhas, entendeu? Eu vou sempre estar mencionando alguma coisa que eu já comentei nas outras resenhas, porque, querendo ou não, é uma linha, né? Tem um segmento. Então, não tem como eu não estar sempre citando as outras resenhas, beleza? Bom, esse daqui é o shampoo. E, mais uma vez, minha gente, ó, como eu já havia comentado, olha a delicadeza da embalagem. Lembra que eu comentei com vocês que tinha todo esse detalhe aqui que eu achei, assim, sensacional? Volto a dizer que, ó, ó, esse daqui também veio nojentinho, chatinho, para você conseguir abrir. Tem uma certa dificuldade esse daqui. E lembra que a maioria tiveram, acho que teve uns, assim, que foram mais legaizinhos ali, que eu consegui abrir, tipo, de primeira. Mas esse daqui também veio com essa nojeirinha, entendeu? E daquele jeitinho, né? Que vocês já bem conhecem. Quem está acompanhando as resenhas já viu reclamando a respeito disso. Outra coisa, outro ponto importantíssimo, que eu falei demais aqui era a respeito do cheiro. Que o cheiro de todos os outros foram, assim, sensacionais. Por entretanto, tudo devia. O cheiro desse aqui, minha gente, não foi tão agradável, não. O cheiro do shampoo, o condicionador, eu achei mais cheirosinho do que o shampoo, confesso. Não tem um cheiro muito bom, porém, o que importa é ele dar resultado, não é mesmo? E assim que eu apliquei o shampoo no meu cabelo, eu senti que o meu cabelo ficou, gente, igual uma palha, de tão bem que limpou. O shampoo, ele é perolado, igual aos outros. Não tem muita diferença, ele é peroladinho. Tipo um shampoo anti-resíduo. Limpa muito bem, faz bastante espuma. E eu sinto que, tipo assim, depois que a espuma, você vai tirando, né? A espuma, lavando o seu cabelo pra poder tirar o shampoo. Quando você passa assim, ó, você encosta a tua mão no teu cabelo, fica aquele meio áspero, sabe? Que fica, sei lá, aquela sensação... Sabe quando você... Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão lá muito que bem, lavando o cabelo, aquela coisa toda. E aí você pega o sabonete, vai lá, né, sem sabor e tal. Você lavou a mão, passa no cabelo. Sabe quando você sente que dá aquela... Sabe? Aquela tração? É tipo isso. Porém, ele é maravilhoso, lava muito bem. E aí, obviamente, depois, né, do shampoo, vem o maravilhoso condicionador. E uma coisa que eu fiquei extremamente, assim, impressionada com ele, é que ele é muito consistente. Muito consistente mesmo. Ele é bem grossinho, a textura dele é como se fosse uma textura realmente de uma máscara. Então eu gostei bastante, porque rende muito. E eu sou meio exagerada, às vezes, no condicionador, confesso, tá? Eu coloco com vontade mesmo, pra eu poder iluvar o meu cabelo, assim, bem direitinho, por mechinhas. Eu, geralmente, eu separo em duas partes, aí aplico um montante ali no cabelo todo, né? Depois eu venho separando de mechinha a mechinha, e aplicando e iluvando muito que bem. E aqui vem nos dizendo que o modo de usar, você deve esperar ali três minutinhos para o produto agir corretamente nos filhos. Bom, minha gente, agora vamos, então, para as minhas considerações finais. Eu amei esse kit. Eu estava esperando, assim, muito a respeito dele. Realmente, ele cumpre o que promete. Eu senti que o meu cabelo ficou muito alinhado. Assim que eu saí do banho, o meu cabelo secou, assim, baixinho, sem frizz, bem alinhadinho, sedoso. Eu simplesmente, assim, amei o resultado. Meu cabelo está super brilhoso, sedoso, macio, alinhado, e eu senti que o meu cabelo está encorpado. Por mais que o meu cabelo esteja extremamente macio, sedoso, brilhoso, levinho, eu sinto que o meu cabelo está encorpado, está com aquele peso bonito. Ou seja, é óbvio que eu amei, amei, amei demais. Já estou ansiosíssima para testar o de rícino, que, se eu não me engano, é de rícino verdinho, porque tem hora que, minha filha, eu me confundo, que são muitos produtos. Porém, eu estou, assim, extremamente ansiosíssima para testar. Lembrando que é um kit para uso diário, ou seja, para você poder fazer aquele tratamento ali rápido no banho. Ou seja, minha gente, sensacional. Uma salva de palmas, porque, olha, Nova Muriel está, ó, show do milhão, gente. Um kit econômico, um preço maravilhoso, um produto aí para uso diário. Definitivamente sensacional. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.